ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Idosa morre atropelada por carreta no Distrito Industrial. Ela tentava atravessar a rua com a filha deficiente. Jovem de 15 anos esfaqueia a própria mãe. Ela estava grávida e fugiu de casa para morar com o namorado. O homem de quase 60 anos é preso em flagrante depois de molestar a estudante dentro do ônibus. Adolescente apreendida, suspeita de envolvimento com quadrilha, que enganou pelo menos 20 pessoas com golpes pela internet. E na véspera do Dia Internacional das Mulheres, você vai conhecer a história de uma aposentada que mudou de vida com esporte. Ela foi vítima de violência doméstica. Isso e mais no Jornal em Tempo desta quinta-feira. E começa agora. Muito boa noite pra você. Uma idosa de 72 anos de idade morreu atropelada por uma carreta no Distrito Industrial de Manaus. Bem na hora do acidente, ela tentava atravessar a rua com a filha que é deficiente e acabou ficando ferida. Trânsito parado. O motivo? Uma carreta atropelou e matou uma mulher, identificada como Maria Alideia da Silva, de 72 anos. A filha dela, portadora de necessidades especiais, ficou ferida no acidente. A câmera de segurança de um estabelecimento comercial registrou o exato momento do acidente. Maria tentou atravessar a avenida com a filha entre os carros, quando o sinal abriu. O motorista não enxergou as duas e acelerou. Não vi nada. Só escutei o grito. Só que deu o grito, eu parei. Parou, porque eu olhei e a mulher já estava embaixo. As duas, né? É inevitável. Moradores da região reclamam que acidentes como esse são constantes. O perigo maior é ali. Ali está para acontecer um acidente ali na saída do posto, quem vem do São Lázaro para pegar essa estrada, porque ali não tem nenhum sinal. As carretas que vêm, vêm em uma velocidade muito grande e se você for observar, você vai ver a dificuldade que tem ali para a gente atravessar, para ir para esse lado aqui. A gente tem que adivinhar. Olhar para lá e olhar para cá, porque a carreta vem daqui e não vem em uma velocidade. E quando vem de lá também. E carreta não para. A filha da vítima, que não teve o nome divulgado, foi atendida no local. Ela teve apenas ferimentos leves e foi levada para casa pelos familiares. Triste, né? E uma adolescente de 15 anos foi apreendida hoje, depois de esfaquear a própria mãe durante uma discussão no Lírio do Vale, bairro da Zona Oeste, aqui da capital. A jovem estava grávida e tinha fugido de casa há quatro dias para morar com o namorado. A tentativa de homicídio aconteceu na manhã desta quinta-feira, nessa casa, na Rua Vitória, Lírio do Vale, Zona Oeste de Manaus. Janderlane Pereira Maia, de 34 anos, foi até a casa do namorado da filha para conversar com ela. Segundo Janderlane, a garota está grávida e teria fugido de casa há quatro dias. Segundo informações da mãe da adolescente, a menina já vinha apresentando um comportamento agressivo há algum tempo. Ela já tem quatro passagens aqui na delegacia especializada em apuração de atos infracionais pelo mau comportamento feito pela própria mãe. A mãe disse que foi até a kitnet onde ela estava apenas para tentar resolver a situação da gravidez. A menina já teria fugido de casa diversas vezes. Em depoimento à especializada, a garota disse que esfaqueou a mãe porque ela lhe pediu para fazer um aborto. A adolescente teve uma discussão com a mãe, tendo em vista que ela está grávida e imaginou que a mãe ia adverti-la de forma severa. Posto isso, sem pensar, mesmo a adolescente empunhou uma faca e golpeou a mãe. A adolescente vai ser indiciada por tentativa de homicídio por motivo torpe. A pedido da mãe, o delegado deve solicitar à justiça a internação da menina em uma unidade assistencial. Após a lavatura dos procedimentos de legais cabíveis, o auto de apoiação em flagrante será encaminhado para, agora mesmo de manhã, a promotoria de justiça da infância e juventude. E a mãe alega que quer a medida de internação para adolescente para que ela possa ser reinserida no convívio social, com tratamento por uma equipe multidisciplinar. 30 quilos de drogas foram apreendidos em duas embarcações no porto da Manaus Moderna. Durante a operação policial, uma jovem de 18 anos foi presa com maconha. Angela Maria Rocha dos Santos, de 18 anos, foi presa em flagrante. Ela transportava 12 tabletes de maconha nesta mala vermelha. Foi o cão farajador da Polícia Federal que encontrou a jovem que estava escondida com as drogas no banheiro do barco que vinha do município de Coari. A polícia investiga a participação de uma segunda pessoa que também estava no barco, mas não foi localizada no momento da abordagem. Durante a ação, a polícia abordou uma outra embarcação e encontrou o restante da droga. E nesse barco nós encontramos uma mala atrás de um freezer, possivelmente de alguém da tripulação, contendo mais de 10 quilos de maconha do tipo skunk. Tem o receptador da droga aqui, é uma investigação sigilosa e isso vai ser base para a próxima operação que nós vamos fazer aqui na capital. Angela foi autuada em flagrante por tráfico de drogas. A defesa do tenente Joselito Pessoa, suspeito de matar dois colegas de farda e ter ferido outras duas pessoas, entre elas um militar, em janeiro desse ano, pediu a reconstituição do crime. Sobre este assunto nós vamos falar ao vivo com o repórter Valdir Adriano. Boa noite, Valdir. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que acompanham o Jornal em Tempo nesta quinta-feira. Pois é, esse foi um dos pedidos aí da defesa do tenente Joselito Pessoa, ele que é acusado de ter matado dois companheiros de farda no último dia 5 de janeiro, lá na rua Monte Oreb, no Colônia Santo Antônio, na zona norte de Manaus. A informação que a gente recebeu até agora é que a defesa do tenente Joselito, além desse pedido de reconstituição do crime no local onde aconteceu o fato, por volta das duas horas da manhã, ele também deve pedir o relaxamento da prisão ainda esta semana, alegando que o tenente, até então, possível autor desse duplo assassinato, dessa dupla tentativa de assassinato, tem endereço fixo, tem uma profissão e também não oferece riscos às testemunhas, além de ser réu primário. Ele também pede aí, segundo informações repassadas aqui ao Fórum Ministro Enoque Reis, onde foi pedido junto à justiça esses pedidos aí por parte da defesa, ele pede, alega, ele alega que o tenente Joselito Pessoa não existe provas além das testemunhas que comprovem a autoria dele desse crime. Inclusive, segundo a alegação por parte da defesa, é que o Departamento de Polícia Técnico-Científica também não tem um laboratório especializado nesse tipo de perícia na arma utilizada no crime. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir Adriano, ao vivo. A seguir, a adolescente é apreendida, suspeita de envolvimento com quadrilha que aplicava golpes pela internet. É já, já. Obrigada, Valdir Adriano, ao vivo.